menino e menina chica não como que vocês estão meus amigos e aí mais uma sexta-feira chegou que dia sete de junho de dois mil e vinte e quatro e aí como que foi sua semana como que tá seus planejamentos para os próximos dias é a gente tá fazendo a diferença aí ou não é sobre isso que eu quero falar hoje faça a diferença principalmente na vida de outras pessoas sem mais delongas vem comigo e vamos para o vídeo galera como é que vocês estão mais uma vez aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje eu trouxe um assunto que para mim ele é um assunto especial ele é um assunto que tá como prioridade na minha vida passa a diferença nesse mundo principalmente na vida de outras pessoas para quem me segue no Instagram lá na minha bio lá na minha identificação a primeira frase que tem lá em letra maiúscula tá escrito assim já que vai fazer faça bem feito e para você que ainda não me segue clica aqui no meu Instagram e me segue vem comigo aqui que todo dia eu tô nas redes sociais trocando um dedo de prosa com os meus seguidores gente faça a diferença na vida de outras pessoas você não veio aqui nesse mundo aqui ó passar uma temporada em cima dessa terra aqui só para ser mais um não antes de você nascer Deus já sabia o seu nome já sabia de quem quem você seria filho a qual família você pertenceria antes de você nascer Deus já tinha preparado todas as bênçãos para você aqui nessa terra você não veio aqui só para ser mais um pezinho em cima da terra não Deus te permitiu de estar aqui por um período né para fazer a diferença eu já falei por outras vezes e repito essa digital aqui ó essa aqui é minha e de todas as pessoas que tem no mundo ninguém tem uma igual eu tenho a minha você que tá me vendo tem a sua você é único às vezes você tá passando por um momento desafiador na sua vida sabe por um momento de desafio que tá tirando a sua paz seja o que for seja uma doença seja um problema financeiro seja o desemprego seja uma briga de família sua empresa que não tá indo bem não interessa seja o que for seja o que for às vezes você tá ansioso demais para conquistar alguma coisa entenda o seguinte Deus não está presta atenção Deus não está preparando uma grande bênção para você porque isso já tá preparado Deus está preparando você para receber essa grande bênção Deus está preparando você está te moldando está te lapidando deixa eu te contar uma coisa lá naquele livro mais sagrado do mundo na bíblia lá em Mateus no capítulo 4 no versículo 13 14 fala assim vocês são o sal da terra vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade da luz se o sal perdeu seu sabor não tem como reestruturar ele vai ser jogado fora e pisado pelos homens entendo o seguinte nós somos o sal da terra nós somos a luz do mundo precisamos fazer a diferença nessa nossa passagem por aqui precisamos fazer a diferença principalmente na vida de outras pessoas sabe o que eu fico pensando tem hora e não entra na minha cabeça tanta gente perdendo tempo por causa de coisas mesquinhas por causa do ego por causa do orgulho quantos pais e filhos estão sem se falar sogros e gerros sogras e noras irmãos o mesmo sangue que corre na sua veia corre na veia do seu irmão mas vocês não se falam às vezes porque eram sócios de um negócio e brigaram às vezes porque alguma coisa aí aconteceu na família e vocês preferem deixar o orgulho falar mais alto do que dar o braço a torcer do que engolir esse orgulho que te arrebenta e ir lá esticar a mão pro seu irmão dar um abraço no seu irmão como que um pai e um filho fica sem se falar meus amigos cara nós somos o sal dessa terra nós somos a luz desse mundo papai do céu colocou a gente aqui pra fazer a diferença faça a diferença principalmente na vida das pessoas que você ama na vida das pessoas que você sabe que amam você cara você cria um filho você educa um filho você faz tudo por um filho como que você permite que lá na frente o seu filho fique sem se falar com você e você fique sem se falar com o seu filho e na maioria das vezes um está só esperando a atitude do outro porque está morrendo de vontade de dar aquele abraço de chorar de dizer eu te amo mas o orgulho que está aqui nesse coração endurecido não deixa o orgulho é maior do que você entendo que você é um ser humano de merda porque o orgulho que está dentro do seu coração é maior do que você aquele lá o que fica lá embaixo sabe o sujismundo ele está soltando foguete de alegria de ver você aí se revirando junto com o seu orgulho porque não conversa com o seu irmão de sangue porque tinha uma bela amizade de infância mas hoje não se falam mais por causa de coisas às vezes rasas por causa de besteira você não tem capacidade de perdoar e não tem capacidade de aceitar o perdão por quê? porque o seu orgulho é maior do que você imagina um ser humano orgulhoso um ser humano que prefere deixar o ego dele falar mais alto do que voltar atrás e colocar a cabeça no travesseiro e dormir gostoso a gente veio aqui meus amigos para fazer a diferença em tudo que você pôr a sua mão para fazer faça bem feito eu estava na estrada um dia quero contar essa história para vocês estava na estrada um dia indo lá na região de Penápolis e meu telefone tocava e eu atendia a ligação caía tocava a ligação caía estava ruim a ligação quando eu fui chegando em Penápolis no Trevo o sinal ficou bacana eu falei eu vou retornar porque deve ser alguma coisa que aconteceu com alguém porque não para de me ligar não deu nem tempo de retornar o telefone tocou de novo e eu atendi eu queria falar com o Lucas eu falei é ele que está falando Lucas do céu eu preciso muito te agradecer era uma senhora dos seus 65 anos de idade que tinha um casal de filhos que não se falavam há nove anos um irmão e uma irmã teve um dia lá em Anápolis no Goiás que eu estava na casa da minha irmã e do nada eu peguei meu telefone e fiz um vídeo com ela e falei eu tenho as minhas opiniões ela tem as delas às vezes nós temos oposições nas nossas opiniões mas a gente tem respeito acontece o que acontecer a gente pode brigar discutir não concordar com certas coisas mas a gente não vai deixar de se falar eu tenho filhos ela agora também tem um menininho maravilhoso meu sobrinho e a gente não vai deixar de se falar não porque a gente foi criado junto porque o sangue que está na veia dela está na minha porque o pai dela é o meu porque a mãe dela é a minha você entendeu e eu respeito as opiniões delas as escolhas dela e só peço que ela respeite as minhas e ela sabe disso mas deixar de falar não vou falei isso no vídeo o rapaz filho dessa senhora que me ligou já tinha ido atrás da irmã para reconciliar mas a irmã não quis a irmã preferiu deixar o ego dela o orgulho dela a mágoa dela a dor dela falar mais alto então esse rapaz viu o meu vídeo e ele pegou o meu vídeo e mostrou para a mãe dele a senhora que me ligou e a mãe vendo aquele vídeo fez o que? mostrou o vídeo para a filha e a filha também se comoveu ali e ela falou para a mãe dela mãe vamos fazer um jantar lá em casa chama o meu irmão e tal e eles se reconciliaram e essa mulher me ligou chorando emocionado para me agradecer sabe me ligou para me agradecer obrigado revirou lá até achar meu número me ligou e falou assim Lucas Deus te usou para reconstruir aqui a minha família porque o meu filho e a minha filha estava sem se falar há nove anos e isso me machucava muito e através de um a gente tentou de tudo de tudo Lucas e através de um vídeo seu que a gente nem te conhece agora nós somos seus seguidores através de um vídeo seu os meus filhos hoje se falam e parece que nunca ficaram sem se falar sabe no fundo eles nunca queriam deixar de se falar faz parte o ser humano é difícil de lidar nós seres humanos somos difíceis sabe mas não deixa não não deixa isso te arrebentar por dentro não eu não posso imaginar pai e filho ficando sem conversar cada situação é uma situação mas é difícil entender isso daí muito difícil você vem aqui para fazer a diferença lá no último livro da bíblia em apocalipse tem uma passagem onde Deus fala assim seja quente ou seja frio mas não seja morno porque senão eu te vomito você está entendendo ou você faz com vontade ou você não faz mas não seja morno porque senão Deus te vomita está escrito no livro da bíblia no livro sagrado o que Deus quer dizer com isso faça a diferença não faça com má vontade se você é um profissional faça com maestria esteja um pai da prateleira de cima seja um marido espetacular seja uma esposa espetacular seja um cristão espetacular seja um crente espetacular seja um empresário espetacular eu sou frentista de posto eu não estou aqui comparando profissões mas eu sou um frentista de posto seja o melhor frentista que aquele posto já teve eu sou gari seja o melhor gari que aquela empresa já teve eu sou um cirurgião geral seja o melhor cirurgião que aquele hospital já teve seja o melhor marido para sua esposa seja a melhor esposa para o seu marido seja um filho que honre seu pai e sua mãe seja um ser humano de verdade de fibra em tudo que você for fazer coloque primeiro seu coração na frente coloque Deus dai graças a Deus e todas as outras coisas aqui na terra lhes serão alcançadas faça com o coração não faça por fazer sabe aquele cara que você vai pegar na mão dele ele pega na sua mão com a ponta do dedo não seja assim não seja assim pega com vontade cumprimenta uma pessoa com o coração faça a diferença você vai cuidar de uma lavoura dessa aqui faça a diferença você vai trabalhar de enfermeiro seja o melhor enfermeiro para os seus pacientes seja o melhor ser humano que você possa ser mas não seja morno ou seja quente ou seja frio já não faz já larga de mão mas seja autêntico porque se você for morno ele te vomita faça a diferença por onde você passar porque quando a gente se for desse plano para um plano muito melhor deixe aqui o seu legado e só tem uma maneira de você deixar o seu legado aqui é em outras pessoas se você fizer a diferença você será lembrado por décadas e décadas por outras pessoas faça a diferença nesse mundão principalmente na vida de outras pessoas você quer prosperar na sua vida sirva quer prosperar na sua vida presta atenção sirva para prosperar é necessário servir quer prosperar faça a diferença estenda a mão deixa o seu orgulhozinho peidorreiro aí de lado deixa o seu ego de lado põe ele aqui põe seu ego aqui e pisa nele pisa no seu ego você é muito maior do que isso muito maior não deixa o seu ego dominar você não a sua ignorância falar mais alto a sua ganância falar mais alto não seja o sal da terra seja a luz do mundo faça a diferença na vida de outras pessoas um beijo no seu coração fica com Deus eu vou nessa tchau obrigado se inscreve aqui não custa nada pra você